Você sabia que faltam apenas 4 meses para que os eleitores regularizem o título ou que emitam a primeira via do documento? Confira! É isso mesmo, Eucária! Que tal se antecipar e solucionar toda e qualquer pendência com a Justiça Eleitoral? Em 2024, o primeiro turno das eleições municipais ocorre em 6 de outubro. Isso significa que o cadastro eleitoral estará fechado para novas inscrições, após o dia 8 de maio. Portanto, não deixe para a última hora para solicitar o título. O fechamento do cadastro é definido em lei e ocorre sempre nos anos em que são realizadas eleições para que a Justiça Eleitoral possa organizar a votação com base no número de eleitoras e eleitores aptos a votar. A legislação estabelece que nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência seja recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição. Artigo 91 da Lei das Eleições, Lei nº 9.504, de 1997. O mesmo prazo vale para quem está em situação irregular por ter deixado de votar ou justificar a ausência às urnas nas três últimas eleições. Ou ainda, para quem mudou de cidade e precisa solicitar a transferência de domicílio eleitoral. Ok, obrigada pelas informações. A gente volta aí a qualquer momento deste mês de janeiro e também dos meses seguintes com mais informações sobre as eleições municipais deste ano de 2024.